As vidas que já viveste Os olhos que já perdeste O amor que já sofreste Fatinha O orgulho que me destes As palavras que me disseste O amor que me ofereceste Fatinha 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 Perdão Que eu ainda não sou como tu Não te importa o que as pessoas dizem Vão correndo às estátuas À espera de respostas Fatinha Não ter muito é muito mais Do que fechar o coração Não deixar entrar a luz Não deixar entrar a luz Fatinha 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 Até a luz 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 Que tejo Tchau, tchau. Uma sem mãe, outra sem filha, fatiga.